Deixa eu fingir que sou pro play, deixa eu fingir que sou pro play Eu preciso entregar entretenimento Pessoa vem na minha live lá, vê jogabilidades nos vídeos do TikTok, do YouTube Chega aqui, é isso? É isso? É isso aí que eu vim ver É porque é estranho tentar pensar em alguma coisa Geralmente eu não penso pra falar, eu só falo só Por isso que eu saio gaguejando, eu tô tentando pensar o que falar Assim, mas daí fica meio, é, fica meio bosta Agora eu saquei Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu trouxe um vídeo incrível aqui pra vocês que eu tirei das minhas lives Se você quiser participar dos meus vídeos aqui no YouTube É só participar das minhas lives O link vai tá aqui no comentário, no fixado ali A partida foi de Duo Hunters, ela foi extremamente incrível Vocês não vão acreditar E no final ainda teve uma reviravolta Que eu não tô acreditando até agora Então olha gente, bora pra partida Espero que vocês se divirtam, se vocês derem risada Por favor, deixa seu like, seu comentário Que ajuda muito E compartilha esse vídeo com seus amigos que eu sei que eles vão amar Beijo Batefly, eu vou te excluir Batefly, eu vou te excluir Batefly, eu vou te excluir Batefly, dá pra não responder Que que o Iaguinho tá fazendo de quem? Ó, o Iaguinho, o Atras, o Samuel, o Chacico Não, eles são comedores de c*** Não, sai fora Ai, é doctor, verdade Corre, corre Quase morri afogado Pronto amor, fui de doctor Fui de doctor É, fui de doctor Eu sou aquelas pessoas ali que chegam bem assim Bom dia, tudo bem? Você conhece os produtos Trovo Live? Aqui você recebe pra até trabalhar na stream Aqui você tem emotes diversos pra usar com o seu chat Aqui o seu sub é 50% 50% A plataforma não quer roubar você Ela quer dividir dinheiro com você Tudo bom? Olha o palhaço já Ah, eu brincando Meu Deus Ô, Ander Ô, meu Ander, eu tava conversando O Ander, vai tomar no seu Ô, Ander Mano do céu Eu aqui conversando Fazendo uma dramatização Dando entretenimento pro meu chat Sabe? As gays só querem saber dela, gente Esse povo que joga comigo Só quer saber deles aqui jogando Socorro, socorro Pelo amor de Deus Ela abaixou, irmã, glória a Deus Sou despecada, me salvaram Levante, me levante Me salvaram, moleque Ah, pronto Gente, ele vai me cadelizar agora Tu vai me cadelizar Mas se você não me Ah, não Tu vai ter que me dar um dinho Vai ter que me dar um pix Mano O Bob ficou me no meu cusp Isso é com cusp Não é nem com o céu lubrificante Minha skin belíssima Minha skin belíssima Anderson, se você não Olha, Anderson Você vai ter que me dar meus mimos Você vai comer meu cusp Assim, você vai ter que me dar meus mimos Gente, que traz védia ali Hoje não Socorro Socorro Ele vai comer meu Eu acho que é o Wanda, o palhaço Ele tá comendo Eu não vou te curar não Vaz, vaz daqui Vaz daqui, Timon O Bob Como assim? Eu tava me recuperando na minha vida Como é que ele Como é que O quê? Eu consegui recuperar minha vida Ah, não O Ander vai ter que Ah, não, Ander Ah, não Vou te mandar a fatura da minha Netflix Vou te mandar a fatura da minha Netflix Só tanca Só tanca Só tanca Só tanca Tanca Bicho, não tancou A vagabunda não tancou Um hit, mano Ah, meu Deus do céu Eu não tanco isso não, bicho Tancaram um hitzinho pra madria Meu Deus Eu não vou gastar meu levante Não vou Não vou Sai daqui, palhaça Tira a mão de mim Pois eu sou feminista Caralho Gente, eu vou morrer no chão Eu vou morrer no chão, galera Solte ela Solte ela, pois não tem nenhuma palhaça aqui, não E leve palete na cara Vagabundo Gente, as máquinas, gente A máquina, aproveita Aproveita, aproveita Ah, a poção vermelha Ela se cura mais rápido, né O Ander é tóxico O Ander é tóxico Ele tá se divertindo com a nossa cara Amor, faltam duas máquinas Ui Não, eu vou ir lá Não O quê? Não Menina Ele me derrubou um saque Meu Deus, começou ruim Meu Deus, começou ruim Ai, meu pai Eu leve o teu chão Que eu vou morrer no chão, gente Eu vou morrer no chão Será que a mulher tá perto de uma parede? Eu tô na palete Não, mulher Eu tô no chão, eu tô no chão Não manda pra mim, não Eu tô no chão, eu tô no chão Não, bicha Você tá caída, biada Ah, tá Não, não manda aqui, não O palhaça tá do meu lado, menina Oi, meu chapa Mulher, por que te arrumou de comida? Calma Calma Mulher Nossa O que foi com dó do iu Que vi nada O vestido ficou parado Não se levanta Para de comer meu Para, ó Tá doendo já Não é por nada, não Mas assim, minha cura tá muito lenta O que tá acontecendo? Ele colocou Meu Deus Ah, você sabe que eu sou pôde, né Calma, e aguinho Uma hora chega lá, meu amor Ele caiu, gente Meu Deus Hoje não Menino, ele caiu, né Fui salvar ele Coitado, se pôr par Fá carro Eu sou a doctor que só se cura Só não cura ninguém Só cura eu só Ele não deixa eu curar O Ander não deixa eu curar, bicha Meu pai Ai, agradeço Sai daí, chão Eu achei que todo mundo ia curar Todo mundo Eu ia curar Meu pai Não Ai, agora eu cheguei Até que enfim Até que enfim Viu de uma play ball Não foi pra isso que você resgatou Me jogar de doctor Arrasou Ai, não Ui, que ódio Ui Ander Bate neles, Ander Gente, se eu cair no chão Eu vou morrer, menina Sai daqui Eu sou bonita Não Não Meu Deus, gente Falta só uma máquina Meu Deus do céu Esse hit do palhaço É uma roubaleira Como é que vocês não me xingam Quando eu tô com esse palhaço A gente xinga Ah, tá Olha que Ai, calma Me bota na cadeira Eu vou morrer Eu vou morrer no chão Na cadeira eu tenho mais tempo Onde? Me bota na... Onde? Eu vou morrer no chão Onde? Eu vou morrer no chão Onde? Que humilhação Meu Deus Ele viu que eu levantei Ele veio com tudo Ele viu que eu levantei Ele veio com tudo Ele tava indo embora Meu pai do céu, gente Eu não aguento mais Correr desse bof Meu Deus do céu, mulher Menina, dá pão no watch Dá pão no watch Ai, que susto Ah, ele me deu um terror só aqui Ai, meu... Por que eu dei uma voltinha ali, bicho Eu queria ver se ele ia... Eu dei uma voltinha pra ver se ele realmente tava vindo André, eu vou morrer André, eu vou morrer no chão André, eu vou morrer no chão Calma, que eu morro devagar Calma, que eu morro devagar Eu só... Ele acabou de usar... Ele usou Excitement faz pouco tempo, eu acho Ah, mas é em um minuto e um minuto, né? Termina, termina, termina Termina Porra, mas que saco, André Gente, ele tá brincadeirizado Abre algum dos portão, gente Eu não aguento mais morrer Ah, se ele não me dá um pix Ah, se ele não me dá um mimo Qualquer mimo que seja Se a estrela me dá um mimo Calma Bicha, eu acabei de levantar O... 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 Não, era pra vocês levar... Valeu Minas Não, deixa eu passar pelo negócio Ai, que ódio É a primeira vez na cadeira Eu não posso ficar no chão mais, gente Que eu morro Ô, André Olha o tipo desse André Segurando o hit Ai, dá pra fazer... Dá pra fazer isso Não sabe que dá pra segurar desse jeito Ai Tá, eu vou segurar o botão do 10 Pronto, levei o hit por ela Machista Toma o pijão do chão, Bicu Last effect Ah, vai tomar no... Ah lá, o botão tá fechado Eu vou morrer no chão Eu morri no chão, gente Eu morri no chão Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Perdeu horrores Perdeu horrores Perdeu horrores O que que aconteceu aí? A Mirelinha tá cadelizando A Mirelinha tá cadelizando Se respeita da sua desgraça Você não me conhece Você não é da minha quebrada Caralho Ó, me deitou Meu Deus O que que você fez? Mulher, meu... 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 O que que tá acontecendo Entre o... Iiii... Olha ali o Atras e o Iaquinho Com os mascotes igual Se pegando Iiii... Tô sentindo o cheiro de chuca Ah, meu... Agora o que o do cachorro morreu Pando no chão Eu morri no chão, amigo No chão Eu achei ridículo isso, tá? Porque o Atras me salvou Belíssimo E o meu joystick Tava na frente do portão Parece... Ai, amiga Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Umanutra Oh, uma Civilize Tava na frente do portão Ah, criança Tava na frente do portão Tava na frente do portão Achei Toa na frente do portão